Alô, espetor! Como é que tá por aí, papai? Hoje é sexta, né? Tu sabe, né, de que hoje é dia, eu não preciso ficar repetindo toda vez, não, né? Hoje é dia de tu ficar em casa, vistoido! Hoje é dia de tu ir pro Netflix, jogar um ó com a patroa, um banco imobiliário... Agora, a turma da raparigagem, aí não, aí tem outra programação, papai, entendesse? Aí a gente vai, olha o som disso aqui, ó! Só dançando com a 02, pifado, a rola dando tom, tá ligado? Tu não sabe o que é isso, não! Foi do teu tempo, espetor! Eita, é bom demais, rapaz! Dançando com a rapariga, pensando na 01! Dá um cheiro no cangote da nega! É bom demais a vida da raparigagem! Agora tu não! Tu hoje vai ficar em casa!